Música Música Muita gente chora de tristeza Chora quando está em solidão Chora a perda de um ente querido A ausência de um amigo Chora pra chamar atenção Chora quando morre a esperança Chora quando está em aflição Mas o crente salvo também chora Mas seu choro é diferente Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe leva choro Quando desce traz vitória Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe leva choro Quando desce traz vitória Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Muita gente chora Muita gente chora a derrota Chora quando está faltando pão Chora quando está desempregado Quando está apaixonado Não lhe resta atenção Quando o crente chora Quando o crente chora Se alegra E alegra o coração de Deus Quando Deus se alegra O crente pode Quando pede Deus responde Com vitória o filho seu Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe leva choro Quando desce traz vitória Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe leva choro Quando desce traz vitória Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe leva choro Quando desce traz vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe leva choro Quando desce traz vitória Anjo sobe, anjo desce Obrigado.